Final de jogo aqui no estádio do União Esporte Clube Salão do Dalmi, campeão da categoria massa Dilopeu, Dilopeu Dilopeu, sai de cada esporte, Dilopeu, atacante Campeão da categoria massa, parabéns Dilopeu Obrigado, Cadá, por estar aqui com nós, todo esporte, você está junto Está montando um time aqui, unido aqui, até o início ao fim E com a graça de Deus, nós fomos campeões hoje E agora é só que vamos morar Valeu Dilopeu É a galera aqui do equipe Salão do Dalmi Vamos falar aqui com o Batista Batista Zagueirão Batista, atacante do Sunsite Mais uma vez campeão aqui no União, né Batista? Vai jogar hoje Graças a Deus, o time nosso acertou hoje Fez os gols, defendeu bem E é isso aí, o mérito é nosso De ter feito essa partida E agradecer a todo mundo que veio Valeu Valeu Batista Marquinhos 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 campeão municipal pelo Real Mais um título aqui agora em 2017 E só sai do União Com certeza me estreia aqui no União Já estreia no campeonato do União com o Tito Como capitão da equipe do Salão do Dalmi Um prazer imenso essa equipe que a gente formou aqui Está de parabéns Salão do Dalmi A gente foi humilde o campeonato todo E chegar final a gente sabia, final a gente ganha Joga com seriedade, contou com a sorte também que as bolas entrou E está de parabéns Salão do Dalmi Esse aí campeão Valeu Marquinhos Fala Café Matista Futebol do Salado e campeão agora Só site mais uma vez aqui do ano Big campeão, Master Só esse ano O jogo legal, tem violência, jogado na bola Na bola, a fase tá boa O time da polícia é uma excelente equipe Bem montada, mas o nosso time aí Vem com vontade do começo Do campeonato até o final E tem mais o que agradecer a galera Toda a equipe aí E vamos comemorar, né? Não é merece Beleza? Obrigadão Vamos falar aqui com o Chiquinho Chiquinho Chiquinho, herói Herói do jogo Melhor jogador em campo Grandes defesas Levando a sua equipe mais um título aqui Primeiramente eu quero agradecer a Deus Eu tenho me honrado nesse lugar E eu quero Quando a gente chegou na final A gente tem que jogar futebol Igual o time nosso jogou hoje, todo mundo marcou certinho Aí eu quero agradecer a Deus Por ter me honrado hoje, como campeão Chiquinho Chiquinho, apesar da A situação ali Nos narradores Você hoje calou a boca deles Porque você vem atravessando a grande fase É É, eu também Obrigado, Cadá Que a gente vem Falha, todo mundo tem falha, né Cadá? Mas, graças a Deus Hoje a equipe é campeão Obrigado, Cadá Falou, Chiquinho Você merece, meu rei Chegando aqui o jogador Só site mais polivalente Campeão, é campeão União Lateral, ponto esquerdo Zagueiro, goleiro Quando precisa E mais uma vez Conquistando o título União, né Luciano? Graças a Deus Aqui no União Eu sou pé quente E amanhã Eu tenho mais duas Mas tem mais duas finais Amanhã E quero ser tricampeão Esse posto do União Com fraternização De todos os sócios Isso é muito importante Com as empresas da cidade Isso é importante, né Você vê aí Só temos amigos Todos juntos Familiares Que vêm pra brincar, né Quem não tem Muita vez não consegue Jogar um campeonato de cidade Mas estamos aí juntos Falou, obrigado Obrigado, Cadá Parabéns Obrigado É o Sábio Cadá Pós-Post E agora é só memorar Agora é pra cerveja O resto do ano Carne assada E E E Torcer muito Com nossos companheiros Que a gente tenha um Feliz Natal Um próximo ano novo E que o ano de vem Tamo junto de novo Parabéns, garoto Jagueirão, Binha Campeão Municipal Pelo Real Campeão Sociedade Veterano Experiente Master Haja título O veterano Habilidoso Experiente E dinâmico Binha É Como eu já aprizei antes Do Armundo Esse ano foi um ano Bastante Vitorioso Pra mim Como pessoa A gente conseguiu Ganhar quase tudo Que a gente disputou E tá de parabéns A nossa equipe Por ter feito um jogo brilhante Um jogo agarrido Onde todos Lutaram pelo Pelo título E agora é só Tomar cerveja E agradecer Só mensagem de Natal Pra galera de Paragatú Beijos é um Feliz Natal E um próspero novo Pra todos Esportistas de Paragatú E a comunidade em geral Para que 2018 Haja paz Valeu Vitor Obrigado Tô top Japinha 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 Japinha